Fala pessoal, voltamos com mais um vídeo Dessa vez aí de volta depois de algum tempo O Epic Seven, mas eu nunca parei de jogar É um joguinho que tá sempre lançando Conteúdo, e eu considero hoje O melhor gatinho em conteúdo O cara tem um cronograma certinho Tudo, sempre tem uma história Eu só não trago muito vídeo Porque eu não vejo muita coisa, eu tentei fazer Uma live aí no outro canal que eu tenho aqui no pessoal Mesmo pra ver, mas ficou travando, minha internet não aguenta Então eu não consigo Trazer muito conteúdo, mas nunca parei de jogar Não, vocês podem olhar que eu tenho recurso Acumulado ali em cima, então É justamente por isso E o que é que acontece A collab mais esperada do jogo Ela só tinha acontecido no servidor global Pra quem começou no Europa Não tinha esses personagens Então ela chegou no servidor da gente Pra igualar os servidores E a personagem mais importante desse collab Que é a Dizzy, chegou no banner agora Então por isso a gente tá disposto Aqui até sumonar o 120 Pra pegar lá no 121, se for o caso Mas espero pegar antes que isso A Biking tava semana passada Eu já peguei Então hoje a gente quer Porque eu peguei Arrisquei na Biking Só pra ver se vinha um pouquinho Assim, mas veio fácil Mas minha prioridade realmente era Dizzy Eu tenho muito cristal Tenho ainda uns marcadores ali Então vamos lá Pedro tá aqui comigo Vou começar em Biking Olha, começou brilhando Será que caiu de primeira? Não Vamos ver? Não saiu a personagenzinha ali então não Vem rapaz Tem que ser rápido Não esquecer que é de um por um Se não brilhar a gente tem que Papai vai agora Esse aqui a gente tem que ser rápido Não brilhou a gente vai Vai lá pai Por quê? Porque tem muitos Talvez a gente tem que fazer 120 sumons Papai Olha, brilhou no papai Dois brilhos Viu papai Eita, eu cliquei Vem a menina? Não, não veio não Vem, vem sim A menina Ih, carta É a carta dela? Não Guardinha inabalável Olha papai Olha, brilhou Brilhou, brilhou Vamos ver, vamos ver Vamos ver Ih, herói novo Ó Preenche o álbum de heróis Será que é ela já? E também veio Será que é ela? E já é Meu pai Você já pegou de cara Ai meu Deus 120 A gente fez o que aqui? Faltam 120 vocações? Não Eu fiz aqui uns 5 Não faltam 120 não Não sei por que Não contou Mas muito rápido Eu acho que eu fiz aqui Foi dois brilhos pra mim Não foi uns 5 ou 6 aqui Apareceu uma menina falando Aí você não percebeu Percebi pai Eu falei aqui Veio a personagem já Você conseguiu Então muita sorte Eu não vou sumonar mais Pra tentar pegar a carta dela Porque tem a personagem nova É o Felt Acho que é isso Que nem o global tem ainda E ela vai vir na outra semana Então eu já vou segurar Essas gemas que eu tenho Pra poder tentar pegar ela também Personagem limitado Sempre tem multiplicador maior É muito roubado Então amigo Tenho que pegar Se eu pegar ela fácil Eu faço desse jeito também Aí eu arrisco a carta Eu não tenho a carta Nem da Bike Nem da Dizzy Aí a gente pensa Mas é isso aí pessoal Foi muito rápido Mesmo sem capacete O molequinho aqui Deu sorte E vamos nessa Se vocês querem Que a gente traga algum conteúdo Do Epic Seven Tem alguma dúvida Deixa aí nos comentários Que a gente traz Beleza? Falou Até a próxima Fui